Eu estou muito cabeça quente e rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Se nós dialogarmos com religiosos, nós vamos ver que o Cristo, mesmo no momento em que Ele estava sendo crucificado, Ele apelou aos céus pedindo perdão em relação àqueles que o maltratavam. Realmente essa é uma situação difícil, a compreensão da situação ou da verdade do outro. O ser humano ainda é uma criatura bastante limitada em relação a isso e eu não me coloco diferente dos outros, não. Vem cá, mas vai ser firmado? Ei! Vai, mas isso é segredo. Não, não, para aí. Não vai passar em televisão as coisas. Depois ele vai estar olhando a televisão, vai dizer que eu estou contando os acidentes dele, sabe? Eu estou muito cabeça quente, eu estou xingando as pessoas por qualquer motivo e eu tenho que parar, eu tenho que pregar não violência e eu estou me sentindo muito mal por isso. Hoje mesmo eu xinguei um garçom, não deveria ter feito isso. Ah, eu tenho um sentimento muito grande de não ver eles e elas não sabem, eles têm comigo como eu sou morta, eu acho. Não, a curva que eu tenho é que eu vim embora de lá e nunca mais vi eles e não tenho condições de... e eles não sabem, a notícia é minha também. Eu queria muito encontrar antes de eu morrer também. agora ele está... ele está bem ruim, bem atrapalhado da... da cabeça. Ele está com... ah, assim... como é que eu vou dizer, com demência, assim. Eu morei em vários locais do mundo, do Brasil, do mundo, e comecei a notar que Santa Maria é uma cidade onde o povo não reclama, sabe? Um povo muito cordeirinho, assim. Ele não exige seus direitos. Se eu sou um cidadão, eu posso exigir ser tratado como cidadão, mas não, eu notei que aqui em Santa Maria, esse é um dos meus desabafos, eu passei a ser o cara chato. O meu velho reclamão está sempre reclamando. Sujeira ao redor desses containers. Uma coisa horrível, uma ideia que não está pegando e ninguém reclama. Você vai fazer uma compra, se o preço, a moeda é em centavos ou troco, eu te dou um troco e se você reclamar, você fala, o que você quer com troco? Eu falei, pô, é meu direito, o troco é meu. Eu não quero bala, eu quero troco. Ah, eu já mandei carta para o Ratinho, mandei carta para o Gugu e eles não me daram resposta de nada. E o meu nome é Maria Aparecida Pereira dos Santos. A cidade é toda suja e é discremento de cavalo. Eu não vejo ninguém reclamando, sou eu que reclamo. Por que ninguém reclama? Falta de educação, de minha parte, teria essa palavra. Porque eu não quis simplesmente divertir ele por um erro, eu quis humilhar ele, xingando com palavras de baixo calão. Acho que esse era um erro. Tentaram humilhar os outros, acho que é falta de educação de minha parte. Ele dizia, ah, agora eu vou, não vou mais quando eu sair para ser assim, não vou tomar mais, não vou tomar mais, não sei o quê. Aí, um dia foi num aniversário do colega dele aqui na Avenida Medianeira aí, e, claro, cerveja sempre tem nessas festas, né? O aculpado, não. Ele facilitou um pouco assim, mas isso aí eu não sei se é a hora da pessoa, ou a pessoa traz a hora, porque muitos aí às vezes caem de moto, poucos se machucam e eles se machucam bastantinho, outros morrem, né? Não sei como é que é isso aí. É. Mas acho que não foi, não, porque você tá com muitos acidentes, né? Não sei se é a imprudência deles assim, né? Prudência. Não sei se é, mas acho que não é, eu acho. Se a gente quiser chamar isso de culpa, eu chamaria as coisas que eu não consegui executar. A energia, quem sabe, que me faltou. É assim, às vezes eu fico pensando assim, eu incentivei ele a parar, né? Mas outras pessoas dizem que se ele bebesse, continuasse bebendo, né? Ele não estaria doente assim como ele tá, não ficaria com problema nenhum, né? No cérebro. E daí eu penso assim, de repente, eu até sou culpada, porque eu incentivei bastante ele a parar, né? Não sei, precisava falar com alguém isso hoje, entendeu? Saber que alguém está ouvindo eu dizer que eu estou assumindo isso, entendeu? Que é uma coisa que eu não tô quieto no canto, eu tô assumindo e alguém está me ouvindo eu falar isso, entendeu? E eu ficaria muito feliz de poder falar isso pra alguém e amanhã alguém me jogar isso na cara se eu fizer de uma forma contrária. Porque, porra, se eu vim aqui e falei e amanhã eu tô fazendo diferente de novo, eu sou um baita do mané. Então, eu acho que é isso. A lucidez em determinados momentos que tenha escapado ao controle para a gente responder com mais eficiência determinadas situações onde a criatura, a criatura humana se envolta, que se alimentava ou se constrói, se tem a consciência da necessidade de uma solução melhor e não se consegue atingir. Quem sabe isso traduz aí, traduz um sentimento de culpa, aquilo que não pensa. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Obrigado.